O que é a avaliação que o senhor faz desse depoimento? Bom, o maquinista, o controlador do acesso, o porteiro controla a sinalização, todos são unânimes nos seus depoimentos. Ou seja, o maquinista fez todos os procedimentos e que, infelizmente, na opinião deles, na ouvida deles, o motorista do ônibus é quem invadiu, inadvertidamente, a via. O que é que funciona e o que é que não funciona? Até que o senhor já tem um relatório em mãos também, feito pelos seus policiais. Bom, nós temos ali a falha da cancela, a cancela não atende a tua exclusiva do ônibus, e a sinalização, no que toca a sirene da sinalização, é se está quebrada. O próprio porteiro aqui da CBTU confirma isso no seu depoimento. Tem outra coisa aqui, isso é o que eu anotei aqui, deixa eu ver. É a árvore. Com relação à árvore que poderia atrapalhar, por exemplo, atrapalha o ônibus ou atrapalha o trem? Ou os dois ou não atrapalha ninguém? Bom, nós vamos, durante essa semana, ouvir de novo o motorista do ônibus. O maquinista do trem, o senhor Nilson, fala que atrapalha muito a visibilidade dele, aquela árvore lá. Ou seja, faltou também a poda sistêmica das árvores ali, naquele canteiro da Mernabia. Mas esse foi o maquinista que disse que atrapalha ele? A princípio, o maquinista. Nós vamos ouvir de novo, nós vamos reinquirir, melhor dizendo, o nosso condutor do ônibus, para a gente aferir também se ele teve essa dificuldade. E com relação ao depoimento que o senhor teria, de uma testemunha que estaria em um daqueles veículos ali parado à direita, e muitos carros estão parados, enquanto que um desavançou a faixa. O que é que ele diz o depoimento? Bom, ele confirma que a cancela funcionou, a cancela carrabaixa, e que o semáforo realmente estava verde para eles, mas por conta da cancela, eles respeitaram, obviamente, a sinalização. Já existe uma tendência de que há um culpado, ou foi realmente um acidente? Não, sexta-feira eu acho que a gente já tem como concluir isso, eu vou esperar só um pouco mais, né, mas eu acredito que até sexta-feira nós já tenhamos esse relatório final. Havendo culpabilidade, que tipo de crime pode ser de aí? É isso que eu não queria falar agora, porque nós precisamos ver a forma que nós vamos tipificar isso aí, se a conduta é dolosa, ou seja, se alguém assumir algum risco, ou se a conduta é culposa. O senhor já tem um dia de ouvir novamente o Motorista Semana? Nós estamos querendo ouvir quinta-feira.